Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo ao canal cyber notícias para quem não me conhece eu me chamo Douglas vamos conversar sobre sites e library tá muita gente perguntando ai não consigo baixar eu coloco a minha conta mas parece que já funciona não pede registro nem nada tá um negócio enrolado a gente vai analisar o site aqui juntos beleza eu fiz alguns testes mas eu decidi trazer aqui como se fosse um ao vivas beleza e tudo que eu fizer que agora eu não fiz antes tá certo é basicamente isso então vamos lá eu vou mostrar aqui para vocês o que tá rolando a diferença de um site para o outro e tem um problema tá tem um problema e é muito grave esse problema e eu vou fazer essa execução na frente aqui ao vivo praticamente né de vocês aqui que estão assistindo aqui nesse vídeo tá certo então vamos lá tá o que acontece pessoal esse site que vocês estão vendo aqui tá eu tô com duas telas tá certo então esse sites e library tá aparecendo em áudio em português esse não é o site correto tá esse aqui não é beleza olha não tem registro nada para você fazer absolutamente nada eu vou clicar no livro aqui olha já te manda esse anúncio no meio da tela você clica em pdf não te dá as informações de forma objetiva para você baixar tem aqui eu vou clicar beleza eu tô fazendo isso numa máquina virtual tá então tudo que acontecer aqui minha máquina física não vai dar problema nenhum e eu tô fazendo a a primeira vez na frente de vocês se tá rolando vai rolar alguma coisa ou não eu não sei tá pode pegar um vírus alguma coisa pode acontecer vai tudo praticamente sem edição eu vou cortar uma parte ou outra aqui que para não deixar o vídeo longo para gente direto ao assunto tá 4 segundos a gente vai aguardar baixar beleza vamos ver o que que ele vai mostrar aqui para gente se vai descargar alguma coisa ó mandou a gente para a página da Amazon basicamente isso ó eu clico aqui de novo é o que ele é o que ele faz cadê o download gratuito não tem beleza então não é esse site tá não é esse site esse site começa com .pt ó se você olhar aqui na parte de cima .pt não é esse site aí tá então beleza o site que eu estou falando para para vocês esse aqui ó Z traço livre .is é esse aqui só tem um problema esse cara esse aqui ó no Google se você for precisar esse cara aqui qual que é o grande problema dele e é aqui que tá o perigo tá vamos lá essa página aqui é a página de registro dele ó vou fechar vou vir aqui ó registro tá tá em inglês e registration beleza tá aqui ó você percebeu que o capta dele já dá sucesso alto você não precisa clicar nem nada ó eu vou recarregar ó ele já dá sucesso isso é um problema tá isso é um perigo e eu vou mostrar o porquê e se você vier aqui ó login e olha já dá de novo e aí mora um outro problema tá olha o problema grave que tá aqui eu tinha colocado esse e-mail terra arroba terra não existe mas eu vou colocar um outro que eu sei que realmente não existe aqui vamos lá vamos pensar em um aqui eu vou colocar w é q w e r t y eu vou vir arroba a s d f g ponto br eu vou fazer isso aqui vou colocar a senha uma senha ridícula um dois três quatro cinco seis ridícula e eu vou fazer isso aqui ó e ele basicamente criou uma conta sem pedir registro nome sem confirmar nada ó sem confirmar nada ele diz aqui ó para simplesmente confirmar a conta no e-mail enviado como se eu tivesse feito um registro mas eu não fiz um registro eu fiz um login olha a diferença entre você fazer um login registro não faz sentido não faz nenhum sentido então aqui por que que é perigoso isso aqui tá se você pegar o teu e-mail que você utiliza e colocar sua senha padrão vou dar um exemplo você tem uma conta no gmail você usa a senha a b c d arroba 10 10 50 90 30 sei lá essa é a senha que você tem memorizado você usa o seu e-mail principal que é esse da gmail se você colocar aqui você tem a mania de cada site você utilizar uma senha é idêntica ao seu e-mail padrão ou seja conta de banco qualquer outra coisa você fica vulnerável esse tipo de ação pode ser um ataque tá esse site pode ser falso isso aqui pode ser uma farsa beleza o que acontece lógico eu vou receber críticas aqui só para pô mas você recomendou vamos lá eu recomendei o site eu baixava nesse site alguns livros sim poucas vezes mas baixava assim livros nesse site antes do fbi fazer o bloqueio esse site agora foi liberado para as pessoas e um escrito informou para mim essa liberação no vídeo em que eu falei que o site tinha sido bloqueado pelo fbi inclusive o mesmo cara falou para mim que tava ainda na deep web e na na época eu verifiquei na deep web já tinha caído também e outros inscritos já tinham avisado agora eu vou fazer um outro teste a gente vai fazer essa execução na deep web inclusive ó eu tô com esse navegador aqui é o é o Brave e ele tem uma opção de você acessar o Thor e nós vamos fazer esse acesso juntos juntos aqui ó tô conectando beleza para fazer esse acesso na deep web e a gente vai verificar esses links aqui tô pegando aqui o link vamos ver se esse aqui mesmo né tudo direto do site da wikipedia beleza sem não vai ter corte nenhum aqui vamos só aguardar ele conectar no Thor porque se não conecta no Thor eu não acesso é nenhum link.onion vamos lá vamos ver se ele me manda aqui aparentemente tá para tá fora aparentemente tá fora deixa eu verificar ver se eu não coloquei algum link errado aqui deixa eu ver deixa eu deixa eu só pegar essa parte aqui vamos lá vamos ver aqui vamos ver se ele vai me levar para esse site aqui mesmo o princípio tá carregando eu vou aproveitar e eu vou abrir mais duas guias porque aqui no site do wikipedia tem mais dois links então vamos ver se vai pegar vidro se vai dar algum problema aqui aqui ó e eu não quero nem saber ó a princípio aqui abriu demora tá para quem não sabe deep web é uma conexão ponto a ponto então leva um tempo para fazer esse carregamento e tal isso é normal beleza peguei o site errado tem esse aqui vamos verificar que tá rolando vamos lá vamos ver aqui ó ó tá aqui ó esse é o site que antes do fb bloquear aparecia exatamente aqui a gente vai vamos tentar criar uma conta aqui vamos ver aqui ó ó esse aqui deixa eu ver ó carregou esse cara aqui e esse aqui ainda tá carregando mas a princípio eu vou fazer o seguinte agora eu vou cortar o vídeo nessa parte eu vou criar um e-mail qualquer tá certo e vou fazer um teste aqui a princípio aqui ó tá totalmente diferente do que tá aberto na surface a gente vai ver se consegue baixar um link direto na deep web baixar um link não desculpa baixar um pdf tá bom então eu vou cortar só para criar o e-mail e a gente já dá a volta aqui vamos lá pessoal voltando aqui eu já criei uma conta tá eu vou colocar o e-mail pela qual criei deixa eu só pegar a informação aqui beleza tá aqui esse foi o e-mail vou colocar uma senha beleza o que é a mesma do e-mail e pronto josé baladeiro aqui vamos lá e a 2 a será que vai dar certo vamos criar essa conta aqui beleza vamos continuar tô mostrando tudo na real para vocês tô aqui olhando o e-mail tá tô aqui com o e-mail ó vou mostrar aqui para vocês ele já deu aqui o bem-vindo conta básica vou mostrar um negócio aqui para vocês ó deixa eu ver se eu consigo aqui ó pessoal cortei essa parte do vídeo que tava mostrando algumas informações pessoais minhas é então vamos lá aqui mostrou ó José baladeiro bem-vindo o e-mail e essa informação recebi no e-mail que eu criei do Yahoo beleza tá aqui beleza tudo usando o Thor aqui ó todas as informações beleza então vamos lá vamos continuar aqui beleza tô aqui na conta básica vamos tentar acessar aqui o link é deixa eu ver se eu consigo tá pedindo confirmação deixa eu confirmar vamos lá eu consigo trazer aqui o link que me mandou por e-mail para confirmar né se eu não consegui é continua pedindo para eu confirmar deixa eu ver se aqui ele atualiza ver se tá linkado ó tá linkado esse aqui não foi tá o segundo link que tá na wikipedia para acessar o zlibrary se ele não foi ele fica carregando possivelmente tá fora beleza todos pegaram a mesma conta que eu criei ó todos os links que os dois primeiros o primeiro e o último tá certo vou tirar todos aqui eu vou fazer o seguinte agora vou acessar essa conta de e-mail aqui tá certo vamos lá vamos ver se eu consigo vou tentar fazer aqui na frente de vocês mesmo tá certo só tem um detalhe eu acho que vai levar um pouco de tempo essa questão do Thor conectado vou acessar aqui diretão tá sem eu tô tentando evitar o máximo de corte se aparecer alguma informação pessoal minha aí eu vou fazer o corte sim tá e vamos lá a paciência aí beleza gente paciência mas vai dar bom vai dar bom agora aqui vai dar bom beleza uma Opa Vamos ver se ele já pega o Dominar Pegou Vamos ver se ele vai aqui Vamos lá Ó, já tá aqui, ó Link de confirmação, beleza Falta pouco Clicando aqui, vamos ver se ele vai confirmar mesmo Ó Foi verificado, sucesso, desfruta a leitura Voltar para a página de entrada Beleza Eu quero ir para a página de pesquisa O que vai acontecer aqui eu não sei, tá Vou fechar, deixa eu ver Vamos fechar aqui Já tô na minha conta Tem alguma informação, ó, já tem Tá tudo aqui Vamos pegar um livro, vamos ver O Thiago Nigro aqui mesmo, vai Do mil ou milhão Vamos ver o que ele Traz pra gente Vamos lá Enviar para Kindle Tem os formatos aqui Eu quero em PDF PDF, pra gente ler no computador Tela grande Tranquilão Ele vai converter Beleza Versão concluída Ele tá carregando aqui Vamos ver Será que vai? Se for pela Deep Web Lá tá funcionando A princípio foi Ele vai abrir no meu navegador Eu não tenho nenhum Executável em PDF aqui Tá certo? Não tem problema, tá Isso aí Eu de menos E eu cliquei aqui em um dos livros Aqui Agora eu vou fazer uma pesquisa Já que tá baixando Dentro da minha área Tá? Vamos lá Redes De Computadores Vamos lá Essa é a minha área Eu trabalho com tecnologia Então vamos ver aqui Primeiro mesmo Fundamentos aqui A gente tem que aprender os fundamentos Senão não adianta nada Já tá em PDF Pra descarregar Será que ele vai? Já baixou aqui Do mil ou milhão Vamos ver se ele vai aqui A gente já vê Se tá certo esse arquivo Se é um vírus ou não Se pode dar algum problema Inclusive Você agora já sabe Como acessar a Deep Web Porque isso aqui É acessar a Deep Web Claro O lado mais bonitinho dela Mas você já tá acessando Todo link.onion É tá dentro da Deep Web Tá? Então tá aqui Vamos vir aqui Vou deixar na área de trabalho mesmo Já tá ali Vamos ver agora esse cara aqui Será que é? A página foi bloqueada Foi bloqueada Então vamos tentar baixar Um PDF aqui então Bem Bem tranquilinho É de boa Vamos tentar baixar Não tem problema não Deixa eu ver se ele A própria pesquisa do Brave aqui Vai ajudar a gente ou não O Brave tá bloqueando Deixa eu ver É o Brave que tá bloqueando Ele não quer abrir pra gente O arquivo Então tá bom Voltamos pessoal Consegui abrir no Chrome Beleza? Direto no Chrome Tá aqui ó Aquele livro que a gente baixou Tá? Tá aqui Não sei o que significa Tudo isso Mas é isso aí Não vou sair postando tudo Depois eu tomo uma aí Por direitos autorais É sacanagem Vou abrir esse outro aqui Vamos ver ó O livro tá aqui Mostra a quantidade de páginas Na parte de cima É a princípio Na Deep Web foi Tá? Aqui Cuidado gente Cuidado Tá? É Vou tentar baixar um livro aqui No site que Está errado Que tá na Surface Tá? Vou colocar aqui ó Redes Computadores Mesmo tema de lá Cliquei Vamos ver ó Apareceu livro de diferente Vamos dar uma clicada Nesse primeiro aqui Beleza? Só manda seguir Não tem informação nenhuma Vamos pegar um outro aqui ó Esse aqui ó Não há nada Nada que facilite Pra gente fazer o download aqui Nada 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 Esse é o grande problema Se você colocou a sua conta aqui Com o e-mail É Conta Senha Que você já utilize em outro lugar Mude agora Mude agora E aumente o nível de segurança dela Tá certo? É isso que eu vim mostrar pra vocês aqui A real Onde você vai baixar Sanando todas as suas dúvidas Beleza? Ah eu tenho medo de acessar a Deep Web Calma Não precisa ter medo Você só não vai entrar em site ilícito Pelo amor de Deus Mas a Deep Web Qualquer um faz Cara Qualquer um Como? Aquilo Eu vou mostrar pra vocês Vou fechar aqui Vou mostrar pra vocês ó Acessar a Deep Web Aqui ainda tá baixando Tá? Eu vou cancelar isso aqui Beleza? Vamos lá Existe dois navegadores Tá? Vou fechar tudo Existe dois navegadores Vamos lá É Que faz esse tipo de trabalho pra gente Existe o Tor Você pode baixar o Tor Beleza? Tá aqui ó Esse aqui Vamos clicar aqui Vamos lá meu amigo Carrega, carrega, carrega O Tor Você pode baixar esse navegador Pra acessar a Deep Web É só baixar aqui ó Windows, Mac, Linux, Android Baixou Qualquer link .onion Aqui no Brasil Na Surface né No Brasil Na Surface A gente utiliza Sei lá Caixaeconômica.com Acho que é GOV Sei lá Pô, globo.com Melhor vai O com é companhia Empresa Coisa do tipo E o BR Tá no Brasil Mas o globo.com É um domínio internacional Você pode acessar em qualquer lugar Às vezes tem .gov Tem Sei lá É .edu Que é educação E assim por diante né E isso aqui na Deep Web Não funciona É .onion Onion significa o que? Cebola Por que que o Tor É uma cebola? Exatamente por conta disso O domínio é .cebola Só que no inglês Onion Então você vai vir aqui Vai colocar Qualquer link E os links gente Deixa eu te explicar Não tem Não existe tipo Globo.onion Não existe O link Né Funciona da seguinte forma Eu vou lá de novo Library Vou de novo Pesquisar aqui Esse site Você vai entender Como funciona o link Pra acessar a Deep Web Deixa eu ver se eu acho aqui O link do Wikipedia Algumas coisas Eu já falei Vai ser em corte Tá Pra você acessar Esses servidores Né O cara tem lá Sua máquina física Ele vai lá Cria esse domínio E esse domínio Ele não é qualquer domínio Não é algo feito De forma bonitinha Olha a quantidade de letras Deixa eu ver se eu consigo Aumentar o zoom aqui Olha a quantidade de letras Que é o domínio Ponto Onion Onion Cebola Ponto O ponto aqui Bem pequenininho Não sei se você consegue enxergar Mas você pode ir No próprio site da Wikipedia E ver lá Zilabra Ele já aparece pra você Que o ponto Onion Você vai enxergar E ele já informa Pelo Thor Pelo Cebola Tá vendo Por aqui você consegue Todos os domínios Da Deep Web Todos não Pelo menos Os mais comuns Ponto Onion Tem outras camadas De Deep Web Há outros domínios Beleza São acessos O Thor faz o acesso Ponto a ponto Tá certo E tá aqui Ponto Onion Olha como é que é o link Não é fácil De você decorar Tira esse primeiro aqui Não sei nem O que é esse aqui Isso aqui Desconsidera Esse cara aqui Então não é fácil Você achar um link E já acessar Por isso a página Já tá deixando disponível Entendeu Senão você vai ter que Fazer uma pesquisa Existe Eu esqueci o nome agora Qualquer coisa Eu deixo aqui na tela Pra você acessar A Deep Web E fazer diversas pesquisas Mas lá você vai encontrar Tudo de pior Tá Eu vou ver se eu acho aqui Tentei ver se eu achava No próprio site do Thor Eu acho que eu não vou achar Tá certo É o site Wiki É um Wiki Alguma coisa Qualquer coisa Eu deixo aqui Aqui embaixo no vídeo O nome E lá tem várias informações Dentro da Deep Web Mas tem coisas que Beleza Tem coisas que não valem nada Isso aqui Tá Cuidado Por que Deixando bem claro Canal Eu Não sou a favor Desse tipo de Ação Pelo seguinte motivo Se você vai lá Pega esse Que nem eu mostrei Alguns livros E o conteúdo interno Eu posso me prejudicar Por mostrar Conteúdo Sem pagar nada Isso é perigoso E Esse tipo de Ação Pode Esse link Pode ser bloqueado Pode Pode ser bloqueado Você fazer A captação Desse conteúdo E distribuir De forma gratuita É errado Tem que pagar Que nem eu peguei aqui O livro do Thiago Nigro Apesar que Se eu não me engano Eu tenho físico aqui Então isso aqui Para mim Não me interessa Eu pegar esse livro E sair vendendo Por exemplo Eu estou cometendo Uma irregularidade Você pegar esse livro Vender Ou sair distribuindo Beleza É uma irregularidade Você tem que pagar O direito De uso Desse livro aqui Que é comprando ele Entendeu Você comprar um livro E ir lá emprestar Beleza Não tem problema E tal Você não precisa emprestar Com a nota fiscal colada Mas fazer isso aqui Tem muita gente Principalmente no Insta Que Vendo X quantidade de livro Você está vendendo A um preço muito inferior Que as vezes O ebook É Inferior ao valor Que o ebook Está sendo vendido no site E isso é um problema Tá certo Isso é um problema Você não está pagando As taxas Os impostos Devido O cara não está lucrando Com a venda Então tem todo Um problema aí Eu estou mostrando Para vocês Como vocês fazem O acesso E dei um exemplo Eu dei um exemplo Se eu fui feliz Ou não Não importa Eu dei um exemplo De como você vai Pegar livros É importante Tem livros aí Que é muito antigo Você não acha mais Você pode achar Nesse site Mas é basicamente isso Beleza Não vou fazer mais vídeos Sobre Não vou fazer mais vídeos Sobre E sobre aqueles O site do Thor Do Thor não Desculpa Do Zlibre Que está na Surface Que é esse aqui Aqui eu estou na Deep Web Vou até sair Estou fechando Sobre esse site Aqui Tá certo Com esse Z-lib.is Sai fora Sai fora Sai fora Beleza Isso pode te prejudicar Tá Eu estava fazendo Eu estava fazendo uma análise Mais a fundo Desse site Porém Tudo isso que eu fiz Eu não Não tinha testado antes Então Praticamente eu fiz agora E estou mostrando para vocês Só vou cortar o vídeo Para não ficar algo muito longo Mas assista Por favor Se gostou do vídeo Se inscreva Ative o sino Das notificações Tá certo Ajuda o canal Ajuda a gente Tá Para a gente crescer Para eu conseguir trazer Mais conteúdos Aqui para você Então se inscreve Ative o sino Das notificações Passa esse vídeo Para amigos Colegas Que gostaram Do site Na Surface Por que ele caiu Se você não sabe Os donos Beleza Se eu não me engano Eram russos Alguma coisa assim Foram para a Argentina E o FB pegou os caras lá E derrubou o site Um negócio assim Só que os caras faziam Lavagem de dinheiro Entre muitas outras coisas Por isso o site caiu Mas na Deep Web Parece que está de pé E os caras recebiam doação E dependendo E se você era um cara doador Você podia baixar De forma limitada Livros Beleza Se você não fosse doador Mas tivesse conta Se eu não me engano São 10 por dia E sem conta nenhuma São 5 por dia Vale a pena Pelo menos Criar a conta 10 por dia Em torno de 30 dias aí no mês 300 livros Era possível baixar Coisa pra caramba Não é verdade Então é isso aí gente Esse é o motivo Não faço mais vídeo Mostrando esse tipo de coisa Tá Até porque é errado Porém Você aprendeu como Acessar a Deep Web Já é um passo aí Até diferente do canal Beleza Então é isso Novamente Se inscreva e ative o sino Ajuda a gente Ative o sino Se inscrevendo Não deixa de se inscrever E dê o seu like Dê o seu like Tá bom Nos vemos no próximo vídeo